Durante o sábado 10 de dezembro, os atletas pertencentes à Associação dos Tenistas de Guaxupé se reuniram para participar da Copa Master 2005 no Guaxupé Country Club. Vários tenistas disputaram jogos em três grupos, Master, Categoria A e B, sendo as últimas equivalente ao nível técnico de cada competidor. Por quem é formada a Associação dos Tenistas de Guaxupé? É por todos os tenistas, né? Às vezes ex-tenistas, mesmo que não jogam, gostam de participar. E os tenistas de várias categorias. Varia de 8 a 80 anos a variedade dos tenistas. Mas é uma associação que a gente tem um ranking, joga as partidas de acordo com o ranking que o computador vai estabelecendo, forma esses campeonatos entre os próprios tenistas. E tem essas confraternizações no fim do ano. A turma gosta disso, reunir o pessoal que tem um interesse em comum no esporte. O que vocês esperam deste campeonato? Todo campeonato é uma motivação extra, né? Porque reúne todo mundo no mesmo fim de semana. Aquele jogo, aquela tensão do campeonato é um jogo diferente. Então todo campeonato é válido, principalmente para a gente adquirir experiência. Como será a premiação? A premiação é só troféu. Todo ano, a gente em comum com a diretoria do Country Club aqui, a gente faz o campeonato tanto interno quanto o campeonato aberto da região. Então a gente tem interesse sempre de fazer o máximo possível de campeonato justamente para o pessoal pegar de experiência, troca também com outros tenistas de outras cidades. É uma experiência muito boa, né? Como está o nível técnico dos atletas? Está crescendo, né? Está crescendo depois que começou a ter esse sistema de ranking, campeonato. Gradativamente a gente vai vendo uma evolução constante de todo mundo. A quantidade de tenistas está aumentando, então a gente está achando que o trabalho está dando resultado. Durante todo o sábado, vários tenistas se revezaram pelas seis quadras do Guaxupeca Country Club. O que é necessário para se tornar um tenista? Olha, muita paciência, dedicação. O tênis é um esporte que exige muita atenção. Muitas pessoas, acho que em outras oportunidades até disse isso, o pessoal fala que o tênis é jogo de fresco, aquelas coisas todas, porque não pode conversar, não pode fazer barulho. Por ser a bolinha pequena e a velocidade dela muito grande, então qualquer desatenção que a pessoa tiver em relação à trajetória dela, então um movimento qualquer, lateral, a pessoa fez isso e já perde o tempo de bola. Então esse detalhe faz com que o tênis torne-se muito preciso. O que devem fazer os interessados em jogar tênis? Olha, procurar a gente aqui no Guaxupeca Country Club, tá? Na secretaria, o telefone é o 3551-2195, marcar um horário. Infelizmente, a nível Guaxupeca, o clube só poderia entrar sócio. Seria bom se um dia ou outro a municipalidade, não digo só a prefeitura, que todo mundo se joga a culpa em prefeitura, né? Um exemplo, as empresas, alguém que tomasse uma iniciativa de fazer quadras também para que o pessoal menos favorecido, que não são sócios de clubes, que possuem quadra, tenha oportunidade de aprender. A competição esteve movimentada e todos os tenistas queriam conquistar o maior número de pontos para subir no ranking. O que você achou do torneio de hoje? Muitos competidores competindo, bastante emoção e todo mundo buscando vitória, né? É, o torneio está sendo uma iniciativa muito boa, promovida pela Associação de Tênis de Guaxupeca. É uma maneira de integrar todas as pessoas que fazem parte dessa associação, de vários grupos etários. E, além disso, uma prática de esporte que é sempre bem-vinda para todos nós, de qualquer faixa etária. E, além disso, uma prática de é recomendação, de qualquer faixa etária.